A minha experiência sendo cristão na China Eu morei um ano na China e no primeiro dia de faculdade a diretora reuniu todos os alunos para apresentar o curso Veio também um policial, dar informações e explicar alguns tópicos Entre eles falavam sobre religião O policial falou que a gente podia ter a nossa fé, ir à igreja mas que era proibido falar de religião com outras pessoas na China ou fazer reunião de oração dentro dos quartos que era permitido se unir somente dentro das igrejas oficiais E o artigo da lei chinesa que ele usou foi o 36 que nenhuma agência estatal, organização pública ou indivíduo pode forçar os cidadãos a acreditar ou não acreditar em uma religião Logo, se a gente falasse de religião com alguém na China estaríamos tirando o direito dela de não ter religião segundo a lei chinesa Na China tem igrejas evangélicas e católicas porém, elas só podem posicionar a autorização do governo Eu tinha também muitos colegas muçulmanos e eles sempre iam para as mesquitas Então, resumindo Na China você pode ter sua fé porém não pode compartilhar ela com ninguém na rua internet ou fora das igrejas oficiais O de um pai O de um pai O de um pai A China tem igreja de tal O de um pai A China tem igreja de tal